Fala galera do Tecmundo, nós estamos aqui no showroom da ASUS, na CES 2015, para mostrar mais uma novidade para vocês. Esse aqui é o ZenBook UX305, mais um lançamento da empresa aqui na edição desse ano da feira. E, como a gente pode perceber aqui, à primeira vista, o aparelho se destaca muito pela beleza dele e pelo aspecto de leveza. É um aparelho que pesa pouco mais de 1kg, tem 1,2kg o peso dele. O design segue a linha ZenBook, então a gente tem esses detalhes circulares aqui na parte traseira. Modelo bem leve, bem compacto, que não tem tela touch, então ele não é compatível com esse recurso. Como a gente pode ver aqui, é um notebook voltado muito mais para a produção de conteúdo, para o pessoal que precisa de um aparelho com uma capacidade de processamento um pouquinho maior do que para quem precisa usar ele como um tablet ou como um aparelho destacável. Vamos passar aqui as configurações dele. Ele tem um processador Intel Core i-M, que é equivalente mais ou menos a um Intel Core i7. É o sistema operacional Windows 8.1. Ele conta com duas versões disponíveis com SSD, uma de 128GB e outra de 256GB. Ele tem tela também de 13,3 polegadas, com resolução de 3.200 x 1.800. E há duas versões também no que diz respeito à memória RAM. Ele tem versões com 4GB de RAM e versões com 8GB de RAM. Não tem preço definido ainda. Esse produto possivelmente deve chegar no mercado brasileiro, não tem uma data definida, mas é um dos lançamentos aqui da ASUS. E vou mostrar para vocês aqui outros dois aparelhos que a gente não tem informação se eles vão chegar no Brasil. Um deles a gente tem certeza que não vai chegar no Brasil. Um deles que a gente tem aqui é o ASUS eBook X205. Esse modelo está sendo lançado aqui no mercado internacional, não vai ser disponibilizado no Brasil. Então, só para a gente conhecer mesmo, mais uma opção. E ali no fundo a gente tem um modelo gamer, que é o GL771. Um modelo muito forte, com Intel Core i7, placa gráfica, uma GeForce 860. É um aparelho bem pesado, voltado mesmo para quem procura uma configuração muito mais robusta. Também a gente não tem informação se esse aparelho vai ser lançado no Brasil. A princípio, a informação que a gente tem é que não vai ser lançado, mas isso pode mudar com o passar do tempo. Mas são mais três produtos aí da linha de produtos da ASUS para 2015 para a gente conferir. Fiquem ligados aí na nossa cobertura do Tecmundo, na CES 2015. E até o próximo vídeo.